E com tanta chuva e lama, é preciso cuidado com a contaminação. Para evitar problemas de saúde, a atenção deve ser redobrada em relação ao consumo de alimentos e também com a leptospirose. Os estragos causados pela última chuva estão na rua, por onde os carros mal conseguem passar e os pedestres têm de tomar cuidado para não cair e dentro das casas. Dona Solange conta que toda vez que começa a chover, ela e o marido ficam preocupados. Ela mostra a altura que a água alcançou na sala e na cozinha, onde o fogão, o armário e a geladeira foram atingidos pela inundação. Nós corremos já tentando tirar a água, abrindo as portas tudo, empurrando a água, mas não adiantava. A gente empurrava a água, a água vinha tudo de novo. Entrava era mais ainda. A gente botava para fora e vinha aquele montão de água. A enxurrada aqui é muito forte mesmo, vai até em cima. Depois da faxina, as casas que foram inundadas estão limpas, mas os cuidados com higiene devem ser redobrados. Principalmente nos lugares onde a infraestrutura é mais precária, como neste bairro na periferia de Brasília, os problemas continuam mesmo depois que a chuva para. A lama acumulada nas ruas, o esgoto a céu aberto e o lixo espalhado perto das casas podem colocar em risco a saúde da população. Os alimentos que tiveram contato com água da chuva, mesmo em embalagem de plástico lacrada, como grãos ensacados e garrafas pet, devem ser descartados. Também devem ir para o lixo as latas amassadas, enferrujadas ou semiabertas. Os únicos alimentos que podem ser consumidos são os industrializados embalados a vácuo, em vidro, lata ou caixa longa-vida. Mas antes é preciso lavar a embalagem com hipoclorito de sódio. A lavagem de vegetal, de hortaliças, ela deve ser mais apurada quando estiver nesse período de chuva. Então, assim, lavar frutas, lavar hortaliças, deixar de molho no hipoclorito, na solução de hipoclorito, ferver água caso esteja com falta de acesso à água com qualidade para consumo humano. Então, todos os cuidados que as pessoas devem manter durante um período normal, vamos dizer assim, de vida, eles devem ser redobrados no período em que a casa esteja cometida com lama ou nessa situação de muita chuva. Outro perigo é a leptospirose, doença que é transmitida por uma bactéria encontrada na urina de ratos. O contágio ocorre quando a água da chuva ou lama contaminadas entram em contato com a pele ou mucosas das pessoas. Depois da enchente, as paredes e o piso das casas devem ser lavados e desinfetados com água sanitária. Os alimentos devem ser guardados em recipientes bem fechados para não atrair roedores. E nos primeiros sintomas, o paciente deve procurar o médico. As formas mais leves, elas podem vir com dor muscular, diarreia, dor torácica em alguns casos. E os sintomas mais graves já vem acompanhando aí, é um sinal um pouco diferenciado, a dor na panturrilha, que é a batata da perna, é uma característica, vamos dizer assim, da leptospirose, né? Evitar a automedicação, porque é uma doença grave. Se não for bem atendida, pode evoluir para óbito. Então, vamos lá, vamos lá.